Eu quero compartilhar um pensamento muito, 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 muito importante com você nesta hora. Eu quero falar sobre o poder, o tema, o título é o poder disponível, o poder disponível. Eu gostaria de ler o texto de Romanos capítulo 8, o versículo de número 10. Quando a gente abre a Bíblia em Romanos e você olha e diz, vamos ler o versículo 10. Mas o 9 também é muito importante, mas o 8 também é muito importante, mas o versículo 7 também é muito importante. Então dá vontade de começar a ler no versículo 1 e ler todos os versículos. Eu quero pinçar, quero guindar esse texto de Romanos 8, versículo 10. Eu quero pensar um pouquinho com você. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! Queridos, nós estamos diante de um dos versículos da Bíblia. Um dos textos mais difíceis, mais enigmáticos que você pode encontrar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas daqui a pouco eu quero abrir esse versículo, desdobrar esse versículo com você. Antes de chegar nesse texto, eu quero pensar com você no texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Olha o que esse texto diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Essa parte A do versículo. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Jesus está dizendo. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus está dizendo que na nossa vida sobre a terra, na nossa caminhada, na nossa andança sobre a terra, nós vamos nos deparar com dificuldades, barreiras, adversidades e que nós necessitamos do poder do Espírito Santo para vencermos, para rompermos, para continuarmos, para seguirmos em frente. E que sem o poder do Espírito Santo, nós não prosseguiremos a nossa marcha, a nossa caminhada de conquista, de avanço, de vitórias. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, senão Ele não nos teria dado o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Agora queridos, quando Ele diz, você receberá poder do Espírito Santo quando Ele descer, Ele está dizendo que esse poder vem do alto. É dado do alto. Esse poder vem sobre nós. Com isso Ele está dizendo que na terra não existe fonte de poder que podemos comparar com o poder do Espírito Santo. E que na terra nós não encontraremos poder suficiente para nos levar em vitória, em triunfo, em todas as áreas da vida, na vida familiar, na vida profissional, na vida intelectual, na vida espiritual, na vida financeira. Não existe poder na terra capaz de nos capacitar para essa vida vitoriosa e abundante. E por isso Jesus está dizendo, você receberá poder do alto, dos céus. É um poder único, exclusivo. Ele vem para estar, para habitar na sua vida, para te levar a viver uma vida vitoriosa, uma vida de triunfo. Aleluia, amém. Agora aqui surge uma pergunta muito, 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 muito importante. Por que o Espírito Santo manifesta esse poder através da vida de uns cristãos e de outros não? Olha aí, ó. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Olha aí, ó. Hã? Você já pensou nisso? Porque na vida de algumas pessoas, esse poder, ele é tão presente, ele é tão manifesto. ele está sempre ali à tona, na superfície, ele sempre é visto, em outros cristãos que tem também o Espírito Santo, que possui também, cujo poder está disponível, porque alguns cristãos não acessam esse poder, imagina o seguinte, você recebe um presente, um cheque de, sei lá, 100 mil reais, alguém te dá um presente, um cheque de 100 mil reais, e aí você então, programa no banco, que no dia X da semana, você vai lá descontar esse cheque, e você quer em espécie, você quer em dinheiro, tá bom, tá bom, você programa lá, então, porque senão você não consegue sacar esse valor na boca do caixa, tem que agendar lá no banco, tá bom, tá bom, aí você vai, chega lá no banco, vai lá no caixa, apresenta o cheque, e a pessoa diz, ah ok, está programado, tal, esse dinheiro está disponível, então só um momentinho, enquanto o caixa sai, você olha para lá, olha para cá, vira as costas, e vai embora, e deixa esse dinheiro lá, e não saca esse dinheiro, e não toma posse desse dinheiro, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque alguns cristãos tomam posse desse poder, e outros viram as costas para esse poder, porque alguns cristãos usam desse poder, no dia a dia, e outros não, Bela questão, não é? Bela questão, deixa eu compartilhar com você, onde é que habita esse poder, onde é que habita o Espírito Santo? Nesse primeiro ponto, nesse primeiro pensamento, se o Espírito Santo desceu, ele está em nós, ele habita em nós, somos templo do Espírito Santo, mas ele habita aonde? Eu e você, a Bíblia diz, que eu e você, somos formados de Espírito, alma e corpo, Espírito, alma e corpo, ok? O homem, sem Jesus, espiritualmente ele está morto, ele é alma e corpo, não é que o Espírito dele não existe, não, existe, mas a palavra morto ali, é separado de Deus, os nossos pecados, nos afastam de Deus, e nós estando afastados de Deus, nós estamos mortos para Deus, por isso que a Bíblia diz em Efésios, que ele nos salvou, quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos, e nos nossos pecados, separados de Deus, mas quando nós reconhecemos a necessidade, de termos os nossos pecados perdoados, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos perdoa, e o Espírito Santo, vem habitar no nosso Espírito, olha o que está escrito por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos 8, 16, o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito Santo, testemunha, testifica, fala, ao nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus, posso ouvir um amém? Amém? o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele entra na minha vida, na vida de toda pessoa, que entrega a sua vida a Jesus, todos têm o Espírito Santo, todos, que entregam o seu coração, a sua vida a Jesus, o Espírito Santo, desce, esse poder, desce sobre essa pessoa, mas, o Espírito Santo habita onde? Ele habita no meu Espírito, o homem é formado de Espírito, alma e corpo, você sabe que a alma, ela é formada, composta por três partes, a alma é formada pela mente, pela vontade e pelas emoções, mente, intelecto, vontade, escolha, e emoções, desejos, isso compõe a alma, isso compõe a alma humana, mente, vontade, emoções, é igual a alma, só que o Espírito Santo, esse poder, não é dado para a alma humana, ele é dado para o Espírito, o Espírito, ele fala com o meu Espírito, naturezas semelhantes, Espírito do homem com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita no meu Espírito, no meu Espírito, por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses que nós devemos santificar Espírito, alma e corpo, é o que a Palavra de Deus diz, Espírito, alma e corpo, agora, a nossa dificuldade está em permitir que este poder que está no nosso Espírito flua, se expresse, se manifeste através da nossa alma e do nosso corpo, alguns cristãos aprendem a ativar esse poder que está no Espírito e usam esse poder, e usam esse poder, está diante de um negócio difícil, emaranhado, embaraçado, e ele então, esse cristão, ele usa o poder do Espírito, a Palavra de Deus, e ele declara a Palavra de Deus naquela situação, e aquela situação muda, transforma, acabamos de ouvir um testemunho, da nossa amada irmã, dizendo, olha, eu tinha síndrome do pânico, e ela recorreu, com certeza, aos poderes dessa terra, aos médicos, aos antidepressivos, a isso, aquilo, aquilo, o outro, e esses poderes, não resolveram os problemas dela, ela precisava de um poder que viesse do alto, e ela acionou esse poder, e ela está curada, aleluia, aleluia, quer dizer, é interessante, vamos ver o texto de Efésios 2, 22, nele, vocês também estão, nele quem? em Deus, sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, eu e você somos templo do Espírito Santo, e Deus, ele habita na minha vida, na sua vida, através, pelo Espírito Santo, é interessante que Deus, o Espírito Santo, ele habita individualmente, ele habita na minha vida, na sua, 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 se eu fosse você diria amém, é verdade, eu aceito, glória a Deus, aleluia, ele habita individualmente, em cada um de nós, ele habita no Espírito, de cada um de nós, particularmente, individualmente, agora, veja isso, eu posso, resistir, ao Espírito Santo, na minha vida, eu posso, tolher, impedi-lo, de agir na minha vida, eu não posso, impedi-lo, de agir na sua, mas na minha, eu posso, você, pode, impedir, o Espírito Santo, de manifestar-se, com poder, com graça, na sua vida, na minha não, mas na sua, você pode, na sua vida, você pode, você tem, este, poder, Deus, ele pode, ser resistido, pelo homem, algumas pessoas, perguntam, pastor, pregador, se Deus, é tão bom, se Deus, é tão poderoso, porquê, tanto sofrimento, sobre a face, da terra, se Deus, é tão bom, porquê, quando eu vou, a um hospital, de câncer, eu vejo, criancinhas, padecendo, sofrendo, tendo, seu corpo, sendo destruído, por um câncer, aonde, que está Deus, Deus, você já ouviu, essa pergunta, por aí, ela já passou, pela sua mente, alguma vez, porquê, que Deus, não faz nada, as vezes, até com você mesmo, né, você passa, por uma dificuldade, diz, cadê Deus, Deus, cadê você, aonde o senhor, está nessa situação, porquê, que o senhor, não faz nada, Deus, esse mês, eu não vou dar dízimo, porque eu estou, estou bicudo com Deus, aleluia, na verdade, Deus, ele fez, tudo, o que ele tinha, que fazer, pela humanidade, a palavra de Deus, nos diz, em Romanos, no capítulo 5, que quando Adão e Eva, os nossos pais, lá no Éden, eles pecaram, então, Adão, ele introduziu, o pecado no mundo, e na mochila, veio um ser, um elemento, chamado morte, juntamente com o pecado, veio a morte, e a morte, e o pecado, passou a todos os homens, a palavra de Deus, diz que, Jesus Cristo, ele veio, ele veio para trazer, vida e vida, em abundância, e, o indivíduo, o homem, a mulher, a pessoa, que aceita, Cristo Jesus, essa pessoa, ela, nasce de novo, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, vem sobre essa pessoa, é alojado, no Espírito Santo, no Espírito da pessoa, o Espírito Santo, no Espírito da pessoa, e agora, a ação de Deus, sobre a terra, o poder de Deus, sobre a terra, se manifesta, através, desta pessoa, deixa eu explicar melhor, Deus, ele não vai fazer, nada sobre a terra, a não ser, através de nós, e recebereis poder, ao descer, sobre vós, o Espírito Santo, o poder, necessário, ouça bem isso, o poder, necessário, para curar, aquela criança, com câncer, lá no hospital, esse poder, foi dado, a mim, e a você, a você, a você, a você, a você, então não é Deus, quem tem que ir lá, curar aquela pessoa, ou aquela criança, não, 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 sou eu, e você, somos nós, quem temos que ir lá, e permitir, o Espírito Santo, fluir, através de nós, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo vida abundante, trazendo uma vida prazerosa, a todas as pessoas, essa é nossa tarefa, não é tarefa de Deus, é o nosso papel, não é papel de Deus, eu tenho um amigo, eu tenho uma igreja, numa favela, violentíssima, no Rio de Janeiro, estamos atrás, conversando com ele, disse assim, Pio, eu troquei de carro, e, fui pra igreja, pra um culto à noite, e, comecei a subir, o morro, com o carro, de repente, eu vi, pelo, 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 para-brisos do meu carro, pontos vermelhos de laser, uma meia dúzia, se apontando pro meu peito, todos os traficantes lá, com armas automáticas, com laser, falam assim, eu baixei o farol, abri os vidros e tal, encostei, aí eles chegaram no carro, oh pastor, desculpa, pastor, foi mal, pastor, desculpa, pastor, foi mal, oh, nos perdoe, pastor, nos perdoe, pastor, foi mal, você trocou de carro, que não nos avisou, a gente não sabia que era você, pastor, o pastor falou, então me desculpe, eu esqueci de avisar vocês, que estava com um carro novo, Deus me abençoa com um carro novo, legal, pastor, é isso aí e tal, esse pastor, vai, aonde nenhum policial vai, e quando esse pastor, vai lá na favela, e tem tirado, dezenas e dezenas e dezenas, jovens, das drogas, do crime, da marginalidade, ele tem feito esse projeto lá, é Deus indo, através dele, é Deus indo, através da igreja, vem cá, vem cá, vem cá, vem, não, não, ó, 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 não é possível, não é possível, não, não pode, não, não pode, não é possível, não é possível, que você, ainda, acha, que você, vem na igreja, para receber benção, não, não pode, você, não pensa isso, né, pergunte para a pessoa, que está do teu lado, você, você está na igreja, para receber benção, benção, vocês, 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 estão aqui, para receber benção, não, 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 você está aqui para ser uma bênção, para ser uma bênção, ser uma bênção, ele disse assim, Abraão, sim senhor, ser tu uma bênção, Abraão, seja bênção, existe dois grupos de pessoas na face da terra, só dois grupos Pio, só dois, uns que precisam de bênçãos, e outro grupo que abençoa, só dois grupos de pessoas na face da terra, um grupo que necessita de bênção, e um grupo que é abençoador, a pergunta é, qual grupo você quer pertencer? E é diferente? Claro que é, se você decide hoje, a partir de hoje eu serei uma bênção, posso ter uma bênção? se você tomar essa decisão, Deus, depositará na sua vida, tudo o que você precisa para ser bênção, para passar adiante, Aleluia, 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 tem gente, não tem nada a ver conosco, é lá na China, depois da China, não tem nada a ver conosco, que tem lá uma peça de roupa em casa, faz sete anos que está no guarda-roupa, nunca mais usou, e não abençoa ninguém, não doa aquilo, meu irmão, minha irmã, meu irmão, não, minha irmã, minha irmã, se faz dois invernos, que você não usa aquela blusa, você não vai usar mais, semeia na vida de alguém, agora queridos, esse poder depositado em nós, nós podemos resisti-lo, olha o que está escrito, quando Pedro, Pedro não, quando Estevão, Estevão estava sendo apedrejado, ele trouxe uma mensagem antes do apedrejamento, poderosa, tremenda, olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, Atos 7, 51, ele dizendo para as pessoas que estavam ao redor dele, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre, o quê? Resistem ao Espírito Santo, este poder, o Espírito Santo, habitando no Espírito do elemento, no Espírito do ser, e ele resiste ao Espírito Santo, você tem na versão atualizada, esse versículo? Eu quero uma palavrinha no grego aqui, muito importante, homens de dura serviço, onde que é a sua cervical? Sabe onde que ela fica? Aqui, não é? Isso aqui é a serviço, a cervical, dura serviço, uma cervical dura, é uma cervical assim ó, a pessoa, sempre nariz empinado, sempre peito de pomba, sempre autossuficiente, sempre arrogante, sempre soberba, sempre altiva, a palavra de Deus diz, faça isso, não, eu vejo diferente, eu tenho meu próprio ponto de vista sobre esse texto, eu enxergo diferente, eu não concordo, eu tenho a minha própria opinião, eu não sou vaquinha de presépio, eu, dura serviço, resistindo ao poder, irmãos, é tão... o camarada tem no Espírito dele, uma fonte de poder, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Jesus dentre os mortos, habita em nós, o mesmo, e nós resistimos Ele... eu preciso de uma serviço flexível, o que é uma serviço flexível? eu preciso me dobrar, sim Senhor, ah Espírito Santo, faça do seu jeito, ah Senhor, essa é a tua palavra, eu amo a tua palavra, eu aceito a tua palavra, Deus, eu obedeço a tua palavra, Deus... ao assumirmos essa postura, este poder que habita no nosso Espírito, que é o Espírito Santo, Ele começa a fluir... a se manifestar, a tocar as pessoas, a mudar situações, a abrir portas aonde não tem portas, a nos levar a uma vida de vitória, de abundância, nele... mas para isso não podemos ser pessoas de dura serviço... Deus não faz... tudo como Ele quer fazer... Deus não faz tudo aquilo que Ele gostaria de fazer... Deus não faz tudo aquilo que Ele gostaria de fazer... Deus, é que Ele opera em nós... Jeremias capítulo 6, versículo 10... eu só quero ler... a quem posso eu falar ou advertir? quem me escutará? os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir... a palavra do Senhor é para eles desprezível... não encontram nela motivo de prazer... existe um poder disponível... existe um crédito na nossa conta espiritual... mas por causa da nossa soberba arrogância, nós não acessamos... Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 2... olha que texto impressionante... pois as boas novas, as boas notícias... eu estou trazendo para você hoje uma boa notícia... amém? amém... foram pregadas também a nós... tanto quanto a eles... mas a mensagem que eles ouviram... de nada lhes valeu... pois não foi acompanhada de fé... por aqueles que a ouviram... a palavra não tem valor algum... a palavra de Deus... é invalidada... quando nós a ouvimos... e não nos curvamos diante dela... ela é invalidada... quando resistimos a palavra de Deus... nós estamos resistindo... ao poder do Espírito Santo... ao dunamis... ao poder do Espírito Santo... que habita no nosso espírito... o poder disponível... que nós não usamos... o poder do Espírito Santo... ele somente vai se manifestar... quando nós usarmos a palavra de Deus... o Espírito Santo... ele tem compromisso com a palavra de Deus... ele age de acordo com a palavra de Deus... ele se move pela palavra de Deus... este poder que habita em nós... ele se manifesta... ele atua pela palavra de Deus... é como se a palavra de Deus fosse... ouça isso... é como se a palavra de Deus fosse... uma carruagem de fogo... o Espírito Santo... pega carona nessa carruagem... e ele... manifesta... ele atua... ele age... através... da... palavra... através... da... palavra... precisamos aceitar a palavra... segundo pensamento... aceitando a palavra... aceitando a palavra... provérbios capítulo 20... provérbios capítulo 20... versículo 27... dê uma olhadinha nesse texto... por gentileza... o Espírito do homem... é a lâmpada do Senhor... o Espírito do homem... é a lâmpada do Senhor... e vasculha... e vasculha... cada parte... do seu ser... você entende esse versículo... hã? hã? aleluia... quer ver uma coisa... essa luz que está... sendo jogada aqui em cima de mim... lançada em cima de mim... tem uma lâmpada ali... tem como você diminuir... apague essa lâmpada... a lâmpada continua lá... sim ou não? sim... a lâmpada está lá... o que foi tirado da lâmpada? hã? a energia elétrica... a força elétrica... a energia elétrica... a lâmpada está lá... o texto diz que... o Espírito do homem é a... lâmpada... o Espírito é a... lâmpada... mas essa lâmpada... para brilhar... para acender... ela precisa de... energia... um... dois... três... já... essa energia... essa corrente elétrica... que fez com que essa luz... essa lâmpada... essa lâmpada brilhasse... e essa luz... se manifestasse... é o Espírito Santo... Ele é essa energia... Ele é essa força... tempo atrás... foi numa festa de aniversário... criança... e... parênteses... pessoal da família... e aí a pessoa diz assim... Pio... eu gostaria que você conhecesse... a minha amiga... e eu então... fui até... a sala... onde essa pessoa estava... eu estendi a mão... para cumprimentá-la... Olá... como está? Tudo bem? Ela colocou a mão para trás... e... não me cumprimentou... ela diz... é... é... culpa... mas é que... os meus... guias disseram... para não... apertar a sua mão... ah... e daí... como está você? tudo bem? é... tudo bem... ela fala de você... para mim e tal... eu queria conhecer... mas eu sabia que era você... quando você entrou aqui... eles disseram... é ele... hum... e ela falou assim... na verdade... você tem uma... energia... muito grande... aí eu falei para ela... é verdade... é o meu guia... é o meu guia... e os teus guias... é fichinha... perto do meu guia... a palavra de Deus nos diz... que o Espírito Santo é o nosso guia... ele nos guia em toda a verdade... a palavra de Deus nos diz... que eu e você somos... a luz do mundo... por que que nós somos a luz do mundo? porque nós somos lâmpada... o nosso espírito é lâmpada... e o Espírito Santo... que habita em nós... é essa energia... quando a pessoa disse... a sua energia é muito forte... ela estava certa... meu irmão... a sua energia... é muito forte... é muito forte... ela é tremenda... por isso eu e você... precisamos... crer na palavra... aceitar a palavra... olha o que diz o Salmo 119... versículo 105... a tua palavra... é lâmpada que ilumina os meus passos... e luz que clareia o meu caminho... a palavra de Deus... amados... este poder... o Espírito Santo que habita em mim e você... essa energia... esse poder tremendo que habita em nós... ele só se manifesta... ele somente vai fluir... mediante a palavra... esses dias um pastor falou... Pio... eu estou com um tempo ansioso... não ansioso... né... um tempo ocioso... o que que eu faço? eu coloquei a mão na cabeça e disse... meu irmão... leia a Bíblia... leia a Bíblia... olha o que diz... em João 6... 63... o Espírito... dá vida... a carne não produz nada que se aproveita... as palavras... que eu lhes disse... são... Espírito e... vida... Espírito e... vida... João 6... 68... Simão Pedro respondeu a Jesus... Senhor... para quem iremos? tu tens... as palavras de vida... eterna... João 17... 17... santifica-os na verdade... a tua palavra... é... a verdade... deixa eu recapitular com você... o Espírito Santo habita no nosso espírito... é um poder... é um dunamis... é uma dinamite... é uma explosão... poder... onde você jamais poderá encontrar na terra... mas para que esse poder flua... para você ativar esse poder... só existe... um mecanismo... através... da palavra... de... Deus... ao liberar a palavra... ao usar a palavra... este poder... começa a fluir... terceiro pensamento para eu encerrar... tesouros da palavra... tesouros da palavra... voltando agora para Romanos 8...10... Romanos 8...10... mas se Cristo está em vocês... o corpo está morto... por causa do pecado... queridos... o teu corpo está morto... não... está... não... teu corpo não está morto... esse texto está dizendo... se Cristo habita em você... ele habita... mediante o Espírito Santo... ele habita... o corpo na verdade está morto... teu corpo está morto... não está... essa tradução... que nós temos aqui... ela é horrível... eu vou traduzir do grego... aqui para você... do grego... esse versículo... eu disse que esse versículo é... difícil... muito enigmático... muito difícil de entender... mas olha... essa tradução aqui... mesmo... que o corpo de vocês... já... já esteja... morto... por causa do pecado... a Bíblia diz... que nós fomos gerados... em pecado... a Bíblia diz... que ele nos salvou... quando nós estávamos... mortos... em delitos... e pecados... mortos... mesmo que o corpo de vocês... já esteja morto... por causa do pecado... quando Cristo... vem habitar em vocês... o Espírito Santo... lhes dá... vida... é diferente... não é? nós estamos mortos... em delitos... e pecados... Cristo... vem habitar em nós... o Espírito Santo... ele começa a nos dar... vida... existe lá... uma célula... que foi diagnosticada... cancerosa... uma célula... que está gerando... morte... produzindo morte... no meu corpo... o Espírito Santo... que habita... no meu espírito... cujo... cujo templo... é o meu corpo... o Espírito Santo... ele começa... a produzir... vida... no meu corpo... mortal... olha a sequência do texto... isto acontece... porque vocês foram declarados... justos... diante de Deus... por causa do sangue de Jesus... o sangue de Jesus... tirou os nossos pecados... se ele tirou o pecado... ele tirou a condenação... se ele tirou a condenação... eu e você somos... justos... e o Espírito Santo... que habita em nós... ele começa a produzir... vida... nos nossos corpos... outrora... mortais... aí você chega para o seu corpo... e diz... corpo... eu declaro saúde... em nome de Jesus... vida em cada célula... dor... saia daí... em nome de Jesus... você não vai permanecer aí... saia... em nome de Jesus... aí... esse dunamis... esse poder... que habita no seu Espírito... começa a... fluir para a sua alma... e para o seu corpo... Deus... ressuscitou a Jesus da morte... portanto... se o Espírito de Deus... vive em vocês... este mesmo Deus... que ressuscitou... a Cristo da morte... dará também vida... aos seus corpos... que outrora... servia o pecado... e era mortal... Ele fará isso... por meio do Espírito Santo... Aleluia... que agora... vive em... vocês... poder disponível... mas não utilizado... poder disponível... mas não usado... queridos... o Espírito Santo... o Espírito Santo... o poder dele... se materializa... se revela... pela palavra... o Espírito materializa... a palavra de Deus... porque... mesmo o Espírito Santo... habitando em mim... eu passo por lutas e derrotas... ela lhe fez essa pergunta... porque necessitamos... ativar o poder... do Espírito Santo... e como é que eu ativo... o poder do Espírito Santo? usando... usando... a palavra de Deus... declarando... a palavra de Deus... crendo... na palavra de Deus... 2 Coríntios... capítulo 4... versículo 13... está escrito... crie... por isso falei... com este mesmo Espírito de fé... nós também cremos... e por isso... falamos... amados... quando você... crê... na palavra de Deus... e você... declara... a palavra de Deus... o Espírito Santo... ele... materializa... a sua declaração... pela palavra de Deus... Deus... ele não vai curar você... ele te deu... a palavra que cura... ele não vai prosperar você... ele te deu... a palavra que prospera... ele não vai libertar você... ele deu... a palavra que te liberta... se você tem uma necessidade... fale a palavra... declare a palavra... depois volte a testemunhar os resultados... existe uma dificuldade... declare a palavra... declare a palavra... declare a palavra... declare a palavra... ao declarar a palavra... o poder do Espírito Santo... que habita no teu Espírito... ele pega carona nessa palavra... e ele vai agir... segundo a palavra... e disse Deus... haja luz... e o Espírito de Deus... usou a palavra... e transformou as travas em... luz... aleluia... 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 poder disponível... meu irmão... minha irmã... você é uma potência... você é uma potência... meu irmão... você não é vítima... nós não somos vítimas... nós somos reis e sacerdotes... nós temos autoridade... para abrir e para fechar... nós temos liberdade... para amarrar... e para soltar... nós temos liberdade... para chamar a existência... as coisas que não são... como se já fossem... pela palavra de Deus... aleluia... 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 precisamos... entender... entender... essa verdade... muitos de nós... estamos esperando... Deus fazer alguma coisa... mas Deus... Ele não vai fazer... Ele já fez... e recebereis poder... ao descer sobre vós... o Espírito Santo... quantos creem... que estão salvos... em Cristo Jesus... aí ó... o poder está aí... 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 a unção está aí... o poder está aí... está aí... está aí... está aí... nós temos confundido... pensamento positivo... com declaração de fé... se eu disser para uma pessoa... eu creio que você vai ser curado... isso é pensamento positivo... ou isso é declaração de fé... ah... 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 pensamento positivo... hum... olha aí... irmão... eu creio que Deus... vai te dar essa bênção... que você está buscando... isso é pensamento positivo... o Espírito Santo ele não vai agir através dessa frase dessa palavra, não mas Pio, mas eu estou desejando, ok, seu desejo não tem valor queridos, o mundo ele é regido pela Bíblia Pio, como é que eu tenho que fazer então, você tem que dizer assim está escrito eu tenho dito para os apacentadores, para os líderes líder, pare de dar opinião na vida das ovelhas, a sua opinião não vale nada líder, a sua ovelha está com problema você tem que dizer assim, está escrito a pessoa está enferma está escrito o Senhor Jesus já levou sobre si, as suas dores e as suas enfermidades, pelas pisaduras você tem direito a cura meu irmão aí o Espírito Santo ele usa essa palavra ele toma essa palavra e ele manifesta o poder na vida dessa pessoa mas o que funciona é a palavra de Deus ah, eu creio que esse seu problema vai passar meu irmão não, diga assim está escrito o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã aleluia bíblia ah, meu irmão eu creio que esse seu negócio vai para frente eu estou orando esse negócio vai para frente pensamento positivo isso é ah, ah, ah eu ia falar mas não vou falar está filmando, está gravando é, é vai ser na televisão não, não, não está escrito está escrito o Espírito do Senhor está sobre você está escrito a unção, o poder está sobre a sua vida está escrito está escrito onde você colocar a sua mão ele irá prosperar está escrito está escrito está escrito aleluia aleluia está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará aleluia está escrito deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma ah, está escrito está escrito preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda está escrito aleluia está escrito está escrito cri por isso eu falei eu creio nessa palavra por isso eu declaro poder disponível poder disponível precisa ser acessado não é resmungando não é reclamando não é murmurando é choramingando é minha ajuda não você já tem ajuda é declarando a palavra é anunciando o que a palavra anuncia é dizendo o que a palavra diz Deus ele não responde as minhas necessidades Deus responde a minha fé na palavra dele declare a palavra e viva uma vida de poder tudo o que você necessita foi entregue através da palavra se você precisa de algo diga a palavra declare a palavra profetize a palavra mantenha-se declarando a palavra e mais uma vez declare a palavra e mais uma vez declare a palavra pela palavra de Deus os mundos foram criados continue avançando pela palavra continue declarando a palavra diga a palavra diga a palavra a palavra diz que a saúde é sua a saúde é sua a palavra diz que a prosperidade é sua a prosperidade é sua a palavra diz que a paz é sua a paz é sua a palavra diz que você é mais que vencedor você é mais que vencedor o que a bíblia diz que você é você é o que a bíblia diz que você tem você tem o que a bíblia diz que você pode você pode somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou e se entregou por nós aleluia 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 Esta é a palavra da fé Esta é a palavra de Deus Esta palavra não volta vazia Ela vai cumprir o desígnio Para o qual ela está sendo enviada E se você crer nessa palavra Se você recebe essa palavra Essa palavra vai produzir frutos Na sua vida Aleluia Aleluia Esses dias alguém diz Pio, eu gosto das suas mensagens que são sempre positivas Não, 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 não Minha mensagem não é positiva A minha mensagem é Bíblia É palavra de Deus É mais do que positivo Positivo, ele tem um efeito temporário A palavra de Deus é eterna É eterna Permanece para sempre Aleluia Permanece para sempre Aleluia Por isso que você é a potência que você é Por isso que quando você começa a reclamar A murmurar, a choramingar Deus não sabe do que você está fazendo Porque ele vê você justo Ele vê você santo Ele vê você perfeito Lavado no sangue do filho dele Ele vê você mais que vencedor Ele vê você como rei Como sacerdote Ele vê você com autoridade Para governar sobre a terra Ele vê você como o templo do Espírito Santo Ele vê você como membro do corpo de Cristo Aleluia 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 Eu quero convidar você a ficar em pé Vamos Encerrar essa nossa celebração Com uma adoração a Deus Com louvor a Deus Com gratidão a Deus Derrame diante dele A sua melhor adoração Seu melhor louvor Aleluia 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 Teu amor, teu amor, não se pode resistir Tu és luz, tu és luz, quando chega a escuridão És fiel, és fiel, hoje tenho teu perdão És a paz, és a paz, quando há medo e confusão És real, és real, creio em meu coração Meu prazer, meu prazer, a razão do meu cantar Me prestas, me prestas, sobre a morte tens poder Vou correndo para ti, correndo para ti Teu rico e grande amor é tudo para mim Nada é igual a este amor Pra sempre reinarás, Senhor Tu és mais, tu és mais do que eu possa expressar É Senhor, é Senhor, todo o seu proclamar Estás aqui, estás aqui, tua presença satisfaz Tu és Deus, tu és Deus, deixo tudo para trás Vou correndo para ti, correndo para ti Teu rico e grande amor é tudo para mim Nada é igual a este amor Pra sempre reinarás, Senhor Pra sempre reinarás, Senhor Correndo para ti, correndo para ti Teu rico e grande amor é tudo para mim Nada é igual a este amor Nada é igual a este amor Eu cantarei, não há igual Jesus, Jesus 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 Vou correndo para ti Vou correndo para ti, correndo para ti Teu rico e grande amor é tudo para mim Nada é igual a este amor Pra sempre reinarás, Senhor Pra sempre reinarás, Senhor Correndo para ti, correndo para ti Teu rico e grande amor é tudo para mim Nada é igual a este amor Pra sempre reinarás, Senhor Eu cantarei, não há igual a este amor 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 Amém.